Assim que o senhor se ordenou, ficou por onde? A minha primeira tarefa foi exatamente muito franciscana, porque eu estava em Salvador, num convento de periferia, residia naquela época com o então provincial dos Capuchinhos da Bahia e Sergipe, hoje o arcebispo de João Pessoa, e mais um frade italiano. Então, os dois foram transferidos e eu permaneci diácono, administrando aquela paróquia. E acumulando, depois de padre, um serviço muito franciscano, que está muito próximo da nossa espiritualidade franciscana. Eu fui capelão de leprosos, de um leprosário em Salvador durante cerca de dois anos. Dei continuidade ao serviço que os Capuchinhos prestavam ali. E para mim foi uma riquíssima experiência, ser pároco na periferia e ser capelão de um leprosário. O leprosário é que cuida ou eles moram lá? Naquela época era uma colônia, hoje não existem mais colônias de rancenianos. Apesar disso, apesar também dos remédios, e aqui a gente faz o parênteses de utilidade pública de saúde, detectar, diagnosticar a ranceníase é uma coisa muito básica. Aplicar o medicamento também é facílimo, porque aí se evita tantas outras consequências. O que as pessoas não sabem no Brasil é que a ranceníase tem força total. Existem muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas doentes. Então, esse momento aqui é de espiritualidade, mas é também de informação. Então, vale a pena a gente ficar atento. Então, nesse caso, naquela época, eles não moravam lá. Moravam, sim. Moravam lá, uma colônia que eles moravam lá. Então, o senhor era capelão que ficava por lá dando assistência. Exatamente, nas celebrações todas. Desde o batismo dos filhos, dos afiliados, a unção dos enfermos, daqueles que já estavam... Naquela época, existia uma separação quem tinha essa doença. Não era tanto por segregação. Aliás, essa foi uma das últimas colônias no Brasil. Se chamava Colônia Rodrigo de Menezes, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Hoje, aplicando o medicamento, o PQT, que foi o bacilo de rancen, por isso se chama ranceníase, é possível tratar em casa. Aliás, o tratamento é todo feito em casa. Não deve existir nenhum tipo de segregação. Não há uma contaminação como a gente pensa, não é? Embora pensasse eu, com muita ingenuidade e certa preocupação, como seriam as missas em que eu faria o abraço da paz a esses aí? E aí me vinha em mente a recordação, a lembrança de quando São Francisco se encontrou com o leproso e o beijou, não é? Hoje, o leproso que a gente tem que beijar não é aquele que tem a ranceníase. São muitos outros leprosos na sociedade, leprosos do egoísmo, leprosos de ideologias, leprosos sem fé, que se recusam a ter Deus como horizonte da sua vida. São esses os leprosos de hoje que a gente tem que acolher, beijar, amar e perdoar. Dois anos, deve ter sido uma experiência maravilhosa. O que é que eles falavam nos confessionários, nas conversas, na direção espiritual? Mas que coisa, né? Querer saber sigilo de confissão. Não, não, não. O senhor entendeu bem, né? No contexto geral, eles se sentiam assim... não. Sim, foi um toque de brincadeira para poder a gente descontrair. Mas eu posso me recordar aqui pelo menos de um exemplo. Havia um desses pacientes que moravam lá, ele tocava violão, mesmo com os toquinhos do dedo. Ah, porque já tinha... Já tinha perdido as pontas do dedo. Já tinha necrosado os dedos. Sim, e ele tocava violão. E todo o grupo que ia lá, de jovens, de alunos que iam visitar, visitá-los, esse rapaz, esse senhor, na verdade, a música que ele cantava, a primeira para acolher os jovens, era exatamente uma dos anos 70 que dizia Sorria, meu bem. Pra que chorar, meu bem? E sempre que eu ouvia, e eu ouvia cantar isso, eu me comovia. Porque os jovens tinham tudo. E aquele homem não tinha nariz, não tinha orelha, não tinha dedo, mas cantava e tocava para dizer Sorria, meu bem, vocês têm tudo. Sorria, meu bem, vocês têm tudo.